A Eucaristia é o ponto alto da missa, e por essa razão, fomos atrás das fábricas que estão produzindo as hostias que vão ser consagradas durante os atos centrais da JMJ. Há três fornecedoras diferentes envolvidas na confecção. Então viemos até uma delas na zona norte do Rio de Janeiro. Viemos mostrar como estão sendo feitas as partículas que vão ser consagradas pelo Papa Francisco. A Eucaristia E eu estou aqui com a Natália, que trabalha na fábrica. Natália, fala pra gente mais ou menos o que você faz aqui, qual é a sua função? Então, a minha função é só transformar a massa na hostia já pronta. E não tem nenhuma dificuldade não, é super fácil fazer. E é tranquilo. A única coisa mais complicada é saber o tempo dela sair. Só isso. E o calor, porque aqui eu estou percebendo que é um pouco quente. É um costume também. Não tem... No frio é bom, porque esquenta a gente. Mas a gente acostuma a ficar aqui dentro, então o calor é de menos. E não tem uma emoção especial de saber que essas hostias vão ser consagradas pelo Papa Francisco? Ah, é diferente, né? A gente não está acostumada a fornecer a hostia para o Papa. Então, é assim, digamos que é emocionante, né? Saber que a hostia vai passar por ele. O pedido total seriam de 4 milhões, aliás, são de 4 milhões e meio. Foram distribuídos em três fabricantes, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E cada um ficou com 1 milhão e meio de partículas. Aqui é a máquina de corte, onde a gente coloca aqui as hostias grandes que saem da assadeira. Daqui elas são cortadas e ficam desse tamanho, no tamanho da partícula que é consumida pelo fiel. Após esse corte, ela é feita uma seleção. Após a seleção, elas serão embaladas, pesadas e embaladas. E ficam assim, prontas para as paróquias. Agora elas estão aqui, mas em poucos dias, essas hostias vão ser distribuídas para fiéis que vêm dos quatro cantos do mundo. E ficam assim, prontas para as paróquias.